Bem-vindo a mais um vídeo da mobilete Dois tempos, mostra né, galera Tá fazendo a mobilete o girinal O girinal fuçado Então, esse cara já tá aqui já, rapaziada, ó Estamos aqui com o Vitinho, mano O Vitinho, pra quem não conhece, ele é o cara dos comandos, mano Vocês compram o comando aí, quem faz hoje é ele Não é mais o Nego Bala O Nego Bala passou aí pro Vitinho Passou o cargo pra mim O Vitinho já montou a vida inteira dois tempos, mano O cara é apaixonado por dois tempos, ou era? Não é ainda? Eu gosto, mas não igual antes Aí, rapaziada, ó Só dor de cabeça, quer ter dor de cabeça, compra uma dois tempos É mesmo? Então vem em mim que eu vou comprar de pirona hoje mesmo Aí, rapaziada, ó Então tá colocando os anel aqui no pistão Vamos fazer já a montagem do motor, ó Olha aqui o motorzinho, ó Nossa, o bagulho é um pequenininho, mano Aí, aqui Nossa, mas parece a biela da moto que eu vou sortear lá, mano Parece A biela de RD 135 lá Nossa, a bielinha de mobilete aqui Que pino que é esse aqui, ô? Sei lá, eu uso a gaiolinha em cima, né? Nossa, imagina montar uma 150 com um pindê, assim? Não dá quebra, né, mano? Uma acelerada já Não, vai ter que montar pra fazer o teste, cara Parece um palito de sorvete, essa biela aí Aí usa uma gaiolinha em cima Ah, é? Ah, é que as dois tempos usa, né? Então, rapaziada, já tá aqui com o motor Já ajeitou todas as coisas aqui Já tá com a cola aqui, ó Olha o cabeçote do trem Olha, eu falei no outro vídeo que não tinha cabeçote Eu acho que a moto tem cabeçote, caralho Não tem válvula É, tá moscando? Tô moscando, moscando Mas não foi nós que fez isso aqui, não É, rapaziada, esse motor aqui já veio na moto, tá? O próximo motor que eu vou montar vai ser tudo bonitinho, mano Mas aqui tá meio feinho Parece que foi feito na mão, né, mano? Ah, nem compensa mexer, monta assim, né, mano? Vamos mexer no outro nosso, né? O carro é o outro nosso Dá pra nós encher de solta aqui Pra dar um pouquinho mais de tarde Dá pra encher Aí a gente faz a risca do outro, né, mano? Dá pra fazer a vela reta, né? Dá pra fazer a vela reta Dá pra fazer o outro muito mais na hora, hein? É, isso aí Já tá com a colinha aqui já no jeito Já tá com o pedal Esse aqui é o pedal de mão É o puxa É o automático de mão É o automático de mão E o carro já vai puxar Já vai meter cola já no bagulho? Já A corda baixa já tá fechada Cara, tá montando aqui igual o antigo dono falou como é montar, entendeu? Aham Vai montar Aí o outro nosso não é do nosso jeito É, rapaziada, esse motor já tava montado Então a gente só vai colocar o motor aqui E pôr na moto Agora o próximo motor Aí vai ser montado pelo autogiro, mano Aí o bagulho Aí você já vai dando umas dicas pra nós Já vai dando dicas Galera, deu bastante dicas no vídeo passado Mas vai dando mais dicas aí Que a gente tá Aceitando as dicas E tá guardando tudo Qualquer que tá anotando no caderno aqui É, tô com um cadernácio É isso aí, rapaziada Então, o próximo motor vai ser uma mobilete piratona, mano Aí eu quero ver, hein Ô Rick, e o próximo motor vai ser no metanol? Próximo motor é metanol com litro Ou só metanol puro Esse motor aqui por enquanto vai ser gasolininha, normal Não é álcool esse motor, né? É álcool Ah, é álcool, mano Esse motor já Essa mobilete do ex-dono já era álcool, tá? Não, mas dá pra não pôr o metanol nessas aqui mesmo já, afim Já dá pra fazer o teste? Já pôr o teste no metanol Aí o outro motor a gente vai Vai vir pra superar isso aqui, rapaziada Vira brequim redondo forjado O cabeçote a gente vai fazer ele mais taxadinho Mas eu já vi, Cauê, que vem tinha o cabeçote pronto, tá? É Mas eu quero fazer Quero pegar isso aqui assim e fazer ele É assim que o negócio É, bagulho pronto não vira nada, não A gente vai fazer do nosso jeito Fazer aqui E a gente vai montar ainda o motor de mobilete mesmo O cabrador a gente vai usar o mesmo Cabrador que já é 30 milímetros já Já é um cabradorzinho grande Top, ó Com um CR-flat, mano Comprou um CR-flat tipo 30 milímetros, tá ligado? É menorzinho É, mano Ficou da hora, mano Mas isso aí, rapaziada Que a gente vai montar aqui agora Motor da Mobila Mobila LED Aí já tá tudo bonitinho aqui, ó Tudo os trampos enfeitos Né? É tudo trampo que o ex-dono fez, rapaziada Aqui a gente não tá mexendo em nada A gente não preparou nada Aqui só vai apenas montar O próximo motor a gente vai montar Eu já pedi as peças Tá chegando as peças As peças importadas aí Importadas logo ali da China Aí, ó Ajuda pra puxar Pus adeus do baguê Ó, os caras tapando o pistão no lugar aí, rapaziada E aí, Murilão? Cara, eu entendo de motorzão, né? Esses motores aqui parecem... Olha o tamanho do motor, tamanho de sua mão, mano Isso aqui não é carrinho, vai aqui, ó Põe aqui, ó Olha o motor, tamanho da mão do Murilo, mano Olha ele, motor Parece um motor de carrinho de controle remoto Ó, já é fuçado esse motor aqui Diz-se a mobilete que dá 140 por hora 140 por hora aí, por favor 140 por hora? É Conta só se for com o cajarra pra em cima Porque... Então, pode ser, né, mano? Uma pessoa de 50kg, né? Será que dá 140 por hora? Vai saber amanhã, amanhã tá pronunciando Será 140 por hora? Eu pago o almoço de hoje pra você Rapaz... Não, de hoje? Não, calma aí 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 Ai do céu Ó E outra coisa Essa moto vai estar presente no evento de sábado e domingo No Rei 100-200 É, vira aí 100-200 Pelo, os caras acham que essa corrida é em Ribeirão Preto É perto de Ribeirão Falei pra galera, é São Joaquim da Barra Do lado ali de Franca Ele pertinho É isso aí E, mano, vai estar a moto mais rápida do Brasil As duas motos mais rápidas do Brasil Ó, aí, nego, fica intimando aí Tem que colocar a cocodrilo Que é a Mercedes-X14 do Pandacas BM E as BM estão correndo, né? Tá Lá não vai ter pra onde correr, meu irmão Será? A cocodrilo vai estar lá A minha vai estar lá Ih, vamos ver que vídeo vai estar Isso vai ser a primeira que eu vou pegar na coça curta Vou falar uma coisa aqui Vai ter as duas motos mais rápidas do Brasil Sabe qual que é as duas motos mais rápidas do Brasil? Ó Fala uma Uma é o protótipo É isso O protótipo adentando em límito E H2 Ah, isso, mano Eu quero ver se os caras vão quando ela Ó, quem te for da região aí, galera, ó Já entra no Instagram ArrobaRace100200 Já garante seu convite Eu quero ver você lá O cara que for Falar que viu Que viu aqui pelo vídeo do Auto Giro O que que vai ganhar? Eu vou dar uma área de seguir pro cara Com a cerveja Você vai dar o quê? Não, eu vou dar várias Se o cara falar que vem pela Auto Giro Cerveja liberada lá dentro Cerveja, então não Eu vou ajudar a pagar essa cerveja É isso aí, então, rapaz Vai ter cerveja pra todo mundo Que chegar e falar que foi pela Auto Giro Ou Foi pelo Murilo Gomes também Só engançar a barraca Então é isso aí Se vocês querem conhecer as motos mais rápidas do Brasil Os 70 meninos do Bololo Campeão E H2 mais rápida do Brasil Quanto será que os 70 milímetros vai passar lá, velho? Mano, de painel De painel da moto grande Em 2km 240 por hora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer outro vídeo Testando 800 metros Lá na nossa pista de teste Lá com uma pista um pouquinho Meio de subida Lá no Race 100 200 De GPS, né? De GPS Ah, eu acho que uns 170 de GPS passa, mano Vamos fazer um vídeo Dá pra gravar os vídeos lá Agora tá louco E vai estar a Mobila também Mobilinha fuçada no Alco Login, hein? Mobilinha fuçada Vai estar a Fan 600 E a Braba A única do Brasil A S1000RR Drag Alongada Alongada Não tem nenhuma Só tem a minha Essa moto vai fazer bonito lá, viu? Então vamos ver E aí você vai tocar lá Lógico Não tem a dúvida Não vai empinar mesmo? Não, vou enfiar a mão E detalhe melhor Vou no Paulinho Paulinho doou Dois pneus Pra nós desmanchar lá Meu pneu Paulinho que doou também É mesmo? Patrocínio oficial Paulinho já arrumou pneu pra nós Já e vamos doer os pneus lá É isso aí, rapaziada Então corra Compa seu ingresso Garanta a entrada aí Que acaba logo os ingressos, hein? Rapaz, Cauê Nós vamos enfiar um cilindro aí dentro Sabe o que você está fazendo aí, Cauê? Sei nada Estou aprendendo agora Rapaz Ô, nós é leigo em dois tempos Está ligado, né? Nunca montamos, mano Sabe o que parece Esse motorzinho aqui? A minha moto Vai ter um compressorzinho Debaixo do banco Pra trocar só as marchas Parece no... Parece aí? No compressor, né? Caraca, mano Ei, rapaziada Nossa, o carro não entra Mas nem sai, mano Mas entra aí com esse trem E já volto pra mostrar a taxa pra galera Aí, rapaziada Olha aqui como está ficando o trem, ó Nossa, mano E as cavas? E as cavas de baú? Olha aí, Murilo E as cavas de baú, ó Mano, é, motor Esse motor aqui, pergocê Não tem válvula esse caralho aqui? Olha lá Eu fiz... No outro vídeo eu falei Que não tinha cabeçote, mano Mosquei, mano Onde é que vai a vela desse trem aqui? Tem vela, não? Aí a vela Parece que é o buraco De uma válvula Mas não é, mano É a vela, mano Você já viu um vídeo Que tem do motorzinho Desse aqui dois tempos Funcionando Com uma tampa assim, ó Da cabeçote de acrílico Eu vi, garoto, maluco Vamos comprar um cabeçotinho desse Foi até merdeu o bagulho Foi até merdeu É mesmo? Mano, não pega no cabeçote, não? Não? Não pega nada, né? Porque tem um speechzinho, né? Ah, vamos ver a saber daqui a pouco Vai saber daqui a pouco Maluco Daqui uns minutos já vai funcionar Olha aí, rapaziada Que bagulho doido Mas esse motor é de mobilete? Parece que ele é menor É, de mobilete mesmo Motor de mobilete Caralho Rapaziada, ó Já colocou ignição É, é, é embreagem Ah, esse que é embreagem? É embreagem Vixe, Mario Eu tô mais perdido Que calcinha do de mel A ignição aqui, rapaziada, ó A ignição aqui Aí vai essa tampinha aqui, né? Não, essa daqui já tá aqui Já tem uma aqui, ó Trocou Ah, entendi E esses juntos aqui Que sobrou? Mas daí não é Não precisou É o motor sem Pra dar mais uma taxa Não sobra, mas Meu Deus do céu Cara doendo mesmo, rapaziada, ó Então o motor dois tempos Já tá pronto E é só jogar no quadro? É? Já era? É só um parafuso também no quadro Meu Deus É mesmo, rapaziada Olha lá, em cima lá, ó Só um parafuso só Vai aquela molinha ali Pra segurar Pra fazer aquele Isso aí Lá que diz Escapamento, rapaziada, ó Tudo aqui no jeito de escapamento, ó Tudo aqui bonitinho Volante Então é isso aí, rapaziada, ó Motor pronto Motor já finalizado Agora o próximo passo é Jogar na Na mobila, mano Jogar na mobila aqui Então o próximo vídeo Já vai jogar o motor Funcionar E daquele rolê, mano Vou dar um rolê Pra vocês verem aí na mobila E vamos ver como vai ficar o barulho Essa mobila aqui Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo E tchau, obrigado E tchau, tchau E tchau, tchau